Bem, meus irmãos, graças a Deus, estamos de volta agora às 18 horas, né, para realizar a famosa oração poderosa do Salmo 91. Essa campanha que acontece às 18 horas, é a campanha da quebra da maldição. Olha, vai orando aí, porque Deus está fazendo nascer no meu coração e da pastora uma oração para a vida sentimental que será realizada todos os dias. Estou vendo o horário, como será feito, vai ser eu e ela. Vai ter uma palavra, uma oração, três minutinhos, que vai abençoar muito sua vida sentimental, eu creio, tá bom? Posso te pedir uma coisa? Vocês, todos os obreiros, compartilhadores de bênçãos, compartilha essa oração para que onde chegar essa oração a maldição venha a ser quebrada, sabe? A inveja maldita, a macumba, a bruxaria, tudo aquilo que vem para nos destruir. Eu peço a você que compartilhe com força. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Que você possa se sentir bem e Deus te tocar aqui no canal. Eu peço a você que se inscreva e ative as notificações tocando naquele sininho e depois na palavra todas, tá bom? Gente, ontem Deus me deu uma palavra e eu quero... Ontem não, né? Foi hoje ao meio-dia. Eu quero dar mais uma mergulhada nela aqui em um minuto, porque tocou muito em mim essa palavra. Tá lá no Salmo 103, no versículo 13, 14. Fala assim, ó. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Significa que dizer que o pai conhece até onde os filhos conseguem ir. Todo pai sabe aonde o seu filho pode ir, qual é a força do filho. O filho é bom naquilo, é ruim naquilo outro. É dessa forma que ele fala. Tanto é que no 14 ele fala assim, ó. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você acha que Deus vai deixar você, desamparar você? Nunca. Deus manda eu te dizer nunca. Porque ele sabe até onde você pode suportar esse problema que você está passando. essa doença, essa enfermidade, esse problema financeiro, esse problema no casamento. Ele sabe até o ponto, dali por diante você não vai mais. Quem vai é ele. Ele manda eu te dizer. Se prepare para grandes livramentos que Deus vai te colocar na sua vida, amém? Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos agora o Salmos 91, em voz alta. E Deus vai quebrar toda maldição. Fala assim, eu creio. Escreve assim, ó. Está quebrada toda maldição. Só quem crê escreve. Porque assim será na sua vida, em nome de Jesus, amém? Diz assim, ó. Presta atenção. Pai, abençoa essa oração da quebra da maldição. Nós vamos declarar o Salmos 91, em voz alta. E todos os demônios serão agora cancelados. Doenças, enfermidades, problemas espirituais, maldições serão quebradas. Para que o teu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Vamos ler em voz alta, em nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baloarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos darás ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu abençoo o copo com água. Quem beber, será quebrada toda maldição, meu Deus. No nome de Jesus, todos digam amém. Diga glória a Deus. Beba o seu copo com água. Graças a Deus, tá bom? Esse é o horário da quebra da maldição. Manda pra todo mundo. Quem lê esses salmos em voz alta, vai ser abençoado e todos os seus caminhos serão abertos. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Então receba em nome de Jesus. E daqui a pouco, às 21 horas, prepare o pão e a água. Atenção obreiros, atenção intercessores, compartilhadores de bênçãos. 21 horas, vai ser muito forte. E você não pode ficar de fora, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E você não pode ficar de fora, tá bom? E aí E aí Obrigado.